É preciso uma profunda reflexão sobre o papel do Poder Judiciário, do Ministério Público, como protagonistas hoje da cena política. É papel do Ministério Público e do Poder Judiciário serem protagonistas da cena política? Eu entendo que não. Eu entendo que o Poder Judiciário é o poder que julga o Ministério Público, é o órgão que denuncia. O que vem acontecendo nos últimos anos, por uma série de fatores históricos, políticos, enfim, é um protagonismo indesejável por parte dos juízes e de membros do Ministério Público no cenário político. Isso tem um viés autoritário. Nós percebemos hoje um processo que nós chamamos de espetacularização da justiça, em que o que vale é a versão, o que vale é a manchete, o que vale é o noticiário. E, com isso, uma série de valores e princípios fundamentais da Constituição da República estão sendo desrespeitados. Está se adotando, em nome do combate à corrupção, a regra da prisão, quando a prisão é uma exceção. Nós temos hoje no Brasil cerca de 200 mil presos provisórios. E isso se dá em detrimento ao amplo direito de defesa. Isso se dá em uma escalada autoritária, legislativa, aqui, inclusive nesta Casa, muito por inspiração desses juízes e desses jovens membros do Ministério Público. Então, um debate como esse, que conta com a participação de dirigentes da OAB, de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, de juristas e de cidadãos em geral, é muito importante por conta dos dias que nós estamos vivendo. Existe um misto de ingenuidade e de tolice por parte de jovens que impunham essas bandeiras, porque não sabem o que é uma ditadura, não viveram uma ditadura. Não conseguem entender que a ditadura não só matou, torturou e fez desaparecer, mas a ditadura também era essencialmente corrupta. Aliás, a ditadura aperfeiçoou o processo de corrupção aqui no país, com a diferença de que naquela época a ditadura censurava a imprensa, tutelava o Poder Judiciário e tutelava o Ministério Público. Tão valentes hoje, mas inteiramente acoelhados durante a ditadura. E os mais velhos, esses são, eu posso dizer, aqueles que viveram a ditadura e têm saudade dela, são os bobalhões, não merecem a menor credibilidade, não são essas as pessoas que devem pautar a linha política a ser seguida pela sociedade brasileira. Mas, infelizmente, a nossa sociedade tem pouca educação cívica, tem pouca educação democrática. É preciso explicar a democracia, sobretudo as novas gerações, para que elas entendam, elas não precisem perder a democracia para saber a sua importância. Infelizmente, a grande imprensa brasileira tem um DNA golpista. A imprensa brasileira teve um papel muito importante no golpe de 1964, na tentativa de golpe contra o presidente Getúlio Vargas, na tentativa de golpe contra o presidente João Goulart em 1961. E agora, o golpe, sob outros nomes, Pitma, Renúncia, enfim, contra a presidenta Dilma Rousseff. Acho que os últimos dois governos, o governo Lula e o governo Dilma, perderam a grande oportunidade de debater e de fazer ver a sociedade brasileira a necessidade de regulação da mídia, a necessidade de democratização dos meios de comunicação. E agora, o que nós estamos vendo aí, uma imprensa que diz o que bem entende, de forma irresponsável, deseducando o povo brasileiro, fazendo com que o povo brasileiro tenha pouco apreço pelo rito democrático. E esse é um problema que vai ficar para as próximas gerações enfrentarem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto